Música Videoclix hoje aqui na Sapucaí, onde muita gente está se reunindo para ver o jogo do Brasil. Vamos conferir? Música Patrícia E aí, o que você achou do primeiro tempo do jogo? Olha, eu achei um jogo super morno. O juiz está roubando, porque o juiz é da França e ele está roubando para a costa do Marfim, porque lá eles falam francês. E as faltas? Você achou que tinha muita falta e que não devia, então? Olha, caiu, para mim é falta, entendeu? Para mim a regra é essa, caiu é falta, você não acha? Eu acho também, caiu é falta. Ela também acha, então? Eu acho que caiu no mediado vai ser pena, não, de tudo. Não está certo, então? A mulher que entende futebol. O homem não entende nada. Nada, nada, nada. Aliás, não entende de nada. A gente entende mais de jogadores. De tudo, né? Aquelas coisas, é, cacá, né? E o que você vai achar que o segundo tempo vai acontecer? Você acha que o Brasil faz mais um gol? Olha, eu fiz um bolão, tá? Eu marquei 1 a 0, né? Então, estou torcendo para que não saia mais nenhum gol. Mas por que só 1 a 0? Não sei, porque os caras são fortes, correm muito. Eu achei que ia ser um jogo fechado e, de repente, mas eles estão mandando ver. E isso é porque você falou que não entende de futebol. Entendo para caramba, né, colega? Bate aí, aê! Muito obrigada, então, e bom jogo. Obrigada a você. Olha aqui, repórter por um minuto. Me disseram que o homem entende menos de futebol do que a mulher. É verdade isso? Sinto em te dizer, mas com certeza é o homem que entende mais, mas nós merecemos mais falar. A pergunta é, a mulher entende mais ou entende menos? Entende menos, mas ela tem mais esperança do que vocês. Eles só pensam no jogo onde está vendo, né? A gente não, a gente tem esperança e fé. Eles não. Só olha o jogo, está com falta, está com isso, aquilo. A gente não, a gente está falando, ele vai fazer, ele vai fazer, né? Ainda mais porque não é bonito, né? A pergunta foi, o homem entende mais ou menos que a mulher? Essa foi a pergunta, o que você acha? Bom, eu acho que o homem ainda entende melhor de futebol. Eu, como não entendo muito, eu prefiro não falar no geral. E aí, Didi, muito emocionante o jogo, né? Olha, valeu, foi difícil. Mas o Brasil, a gente confia no Brasil, né? Valeu, 3x1. Estamos aí, né? E o Bolão? O Bolão ganhou a Isabela, com o nosso amigo aqui, ó. Os dois ganharam o Bolão. Ele e a Isabela, botaram 3x1. 3x1, tá bom, né? Eu botei 3x0, mas, felizmente, mas está em casa, ganhou minha mulher. Ah, tá bom, né? Dá para dividir. E o próximo é Portugal, a gente já está gratificado. Mas é sempre bom mais uma vitória, né? Com certeza, né? Claro, e estamos aí. Contamos aí com a presença de vocês, no próximo jogo. E o próximo jogo, quem quiser pode vir assistir aqui no São Paulo. Claro, claro. Todo mundo vem aí, entendeu? Só reservar a mesa e comparecer. E a gente está torcendo aí pelo Brasil chegar à final. É isso aí, Didi. Muito obrigada, então. Valeu, um abraço para vocês. Obrigado, vocês. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL